Você conhece o trabalho da Boas Novas Belém? Meu dia a dia é aqui, Boas Novas no ar, o meu radinho aqui. É a hora que eu durmo, é a hora que eu me acordo com Boas Novas. Eu participo das Boas Novas. Todo mês eu mando a minha oferta, meu coração às Boas Novas. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande nós termos as Boas Novas, porque mesmo nós não podendo ir a outros lugares, mas com a nossa contribuição nós sabemos que as Boas Novas estão cada vez mais avançando em outros lugares, levando a mensagem da Palavra de Deus. Porque as Boas Novas é um homem em Ribeirinho, nesse Ribeirinho. Eu fui ligar a televisão e não pegou em nada, pegou nas Boas Novas. Agora eu tenho uma congregação na casa dele, no Ribeirinho, e deu um testemunho. Eu achei bonito o testemunho, o efeito que ela fez na vida desse homem, que não era crente, e exatamente pegou o canal 4 lá, nesse Ribeirinho. Quando eu estou na minha cozinha, parece assim que o senhor está do meu lado. O meu ladinho ali, eu se vou para ajoelhar, eu ajoelho, aquela reoração de 9 horas eu ajoelho na minha pia, das três se eu tiver eu ajoelho. É assim, é uma grande companhia para mim, uma grande mesmo. Sabe, é uma coisa que não deixa de entrar nem solidão. A Boas Novas, muito, muito gratificante na nossa vida. Esse é o resultado do trabalho da Boas Novas, e estes são apenas alguns dos tantos testemunhos que já registramos nestes 24 anos. Testemunhos de pessoas que são alcançadas por nossa maior evangelizadora. E para conhecer melhor, vamos mostrar um pouco do que já aconteceu ao longo deste ano. Desde janeiro, a Boas Novas Belém realizou a cobertura dos grandes eventos da Assembleia de Deus. O abraço de oração foi anunciado pela rádio e TV. mobilizou a cidade para estarem presentes durante a oração pelo aniversário dos 401 anos de Belém. No momento da oração, informamos ao vivo pela rádio o que acontecia e registramos tudo. Em fevereiro, durante o Congresso Nacional de Evangelização, mostramos como as divulgações auxiliaram para que todos pudessem participar do evento. E olha só quanta gente esteve presente. Em março, o Congresso Nacional de Homens e Congresso Nacional de Mulheres surpreendeu quem chegava por aqui. O número do público presente foi expressivo e a cobertura da Boas Novas estava por todos os ângulos. Abril foi a vez de mostrarmos toda a energia dos adolescentes. E cobrimos tudo o que estava na programação do Congresso Nacional deles. Este é o mês do Congresso Nacional de Escola Dominical e Educação Cristã. E faremos parte, mais uma vez, na divulgação, mobilização e nos resultados do evento. É claro que já estamos na expectativa para a celebração dos 106 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Momento em que receberemos pessoas de todos os lugares para conhecer a igreja que nasceu em Belém do Pará. E assim, documentar tudo. Em cada um destes eventos, a Boas Novas investe só em equipamentos 225 mil reais. Mas o custo para a igreja é de apenas 3 mil reais por evento. A Boas Novas, você sabe, é a emissora oficial da Assembleia de Deus em Belém, pioneira em conteúdo cristão. Informa e divulga as notícias do dia e as ações da igreja. Boas Novas Belém é o canal oficial no YouTube. E lá você encontra todas as matérias e os destaques da Assembleia de Deus em Belém. 24 anos de conquistas e alcançando cada vez mais espaços, graças à sua contribuição. É assim que a Boas Novas chega em cada lar. Mostra os testemunhos de cura, de pessoas se rendendo a Cristo. Mostra o papel social da igreja. A Boas Novas faz a diferença. Nesta igreja, todos somos semeadores da Boas Novas. Só falta você. Música